O jogador mediático, que é David Beckham, agora ao serviço do Real. O clube de Portugal tem um estádio de futebol com esta dimensão, com esta qualidade, com esta envergadura. A futebol português, a partir de hoje, está mais líquido. Para o 2004, hoje começa a ser o 2004 em Portugal com a inauguração deste belo estádio de Alvalade. Tem que mudar o jogador. Sei, but, Belion, Jemba Jemba, Fortune. A futebol de Ferdinand. O cara em Silva, aliás para Jorge. O cara de primeira é em Cristiano Ronaldo. E é o cheio pela frente. Rolchenbach. Set-down. Daniel e João Pinto, de novo a pedir a bola. Dava a devolução para Cristiano Ronaldo. Rolchenbach. Vem ver muita força do brasileiro. É ele, normalmente, o jogador que faz a distribuição. É, sem dúvida, uma aproximação muito maior que existe entre adeptos e equipa aqui neste ponto. Cristiano Ronaldo, no seu estilo, a passar ali por vários jogadores. Rolchenbach. Cristiano Ronaldo. Lá vai ele, em grande velocidade. Rolchenbach. Espaço para poder rematar. E a bola passar muito perto da bolita de parte desse. Que nem sequer começou a defesa. Legal a meia distância para a banda do brasileiro. Se há dificuldade em conseguir chegar à área, tentar de fora a surpresa para o quarto-aventador. Vamos jogar bem enquadrado. Corredor central. É um bom remate. Cristiano Ronaldo. É impressionante a velocidade que Cristiano Ronaldo imprima a todas as suas jogadas. É, de facto, um jogador de grande intervisibilidade. Um jogador de qualidade. O Cristiano Ronaldo. É, de facto, um jogador de grande intervisibilidade. É, de facto, a estrela desta. Vamos ver. Muito bom. Paul Scholes vai ficar de botas. Para Cristiano Ronaldo, para o Rui Jorge. Devolver. O centro. Muito bom. João Vieira Pinto como vértice superior. Depois, Rolchenbach e custódio como Fernando Santos pretende imprimir o modelo de jogo. Jamba, Jamba, agora com o remate muito perigoso, com o Ricardo a estirar-se, mas com poucas possibilidades. Se ela vem um pouco mais dentro, o Ricardo não teria, certamente, pausica a ideia que é Fábio Rolchenbach que resistam-lhes. Para Cristiano Ronaldo, é difícil, realmente, tirar a bola. O centro do Rui Jorge pode ser o gol. E aí está, Luiz Felipe, faz o primeiro do estádio da Alvalade 21. O Sporting em vantagem com o Manchester United e é a grande explosão, Pedro Martins. É isso mesmo, indescritível o ambiente nas bancadas, o público todo em pé. Naturalmente, Luiz Felipe fica para a história como o autor do primeiro golo do Alvalade 21. O delírio por completo nas bancadas, agora também a música a fazer-se ouvir neste momento muito importante também para a festa da inauguração do Sporting. Há aqui dois aspectos, Gabriel. Primeiro, a excelente tabelinha entre o Rui Jorge e Ronaldo e depois o centro do Rui Jorge é realmente de uma qualidade acima da média. Fantástico, de forma a deixar fora do lance os centrais da equipa do Manchester United e muito bem a aparecer depois, no posto mais distante, Luiz Felipe, para marcar o puto. Acertar o Luiz Felipe. A conseguir centrar. E o capriciamento ali do Cristiano Ronaldo a não acertar bem na bola o jogador do Sporting. Palmas do Fernando Santos, Luiz Felipe, agora empolgado com o gol. Na aposta do treinador do Sporting depois de problemas com lesões em Alvalade. Cá está, a entrar para a história do clube com este gol. Em dúvida se a bola não terá saído, aliás, e ficar logo nessa seleção. Talvez as maneiras lhe surge como turista de área no apoio a Silva. E isto é importante dizer que normalmente Fernandes... O Jorio. A palma de Oxeio. A este tremor de Cristiano Ronaldo. Por Miguel Garcia. Agora o remate e a defesa do Barretes. Grande defesa. É evitar o gol. Grande momento, o remate do capitão Beto e Barretes a fazer uma defesa sensacional. O Barretes, então, deste ângulo, é realmente um momento fantástico do futuro. Tipo de profundidade de atacante, diríamos mesmo, no último terço de terreno, não existe. É uma equipa abulhita. O Sarah Lockshank perdeu para este jogo. O uruguai, o Diego Forlante, se lesionou. Mais uma vez, Cristiano Ronaldo passa por um, por outro. E o contra-presidente é realmente impressionante. O arsenal técnico deste jogador. O baixo ao público é completamente em delírio. Explosões. O carto de Oxeio é para custódio. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Ali uma falta sobre Silva. Foi de Jemba de Jemba. O árbitro a dar a lei da vantagem, já que fica a bola em Cristiano Ronaldo. É canto e Silva está com dificuldades ali, caído e a queixar-se. Parece-me da perna direita. Parte no estádio Alvalade 21. E acaba nesta altura, esta primeira parte, Marte Gomes a dar o apito final neste primeiro. Como o fazia quando jogava para o sul, o antigo velhinho Alvalade. Alex Ferguson, que ia passar pelo banco do Manchester United. Cristiano Ronaldo, em grande velocidade, para passar por Oxeio. Para para Silva. Cristiano Ronaldo. Está com Oxeio pela frente. Não abre bem na tabelinha. Olha o jogo. Mas a primeira falta do Oxeio. O árbitro antes da fora de jogo, a sinal é uma falta, Paulo. Exatamente, é por isso que eu estou com o Pedro. E o público aliás, subiado ao xeio, que ficou... Está com o novo Cristiano Ronaldo. João Pinto. Silva. Olha o Cristiano Ronaldo. Pode bater mais uma vez Marteense. Cristiano Ronaldo, o barro, tanto tempo agora. Tanto tempo. Quando podia ter rematado de primeira, deslumbrou-se, Paulo. Deslumbrou-se. Inclusivemente, podia ter tentado o chapéu, repare-se. Não está fora de jogo. E aqui, se tenta logo o primeiro toque de chapéu... Era golo. ...facilmente faria o golo. Bom trabalho agora de Silva, a desbarcar o seu companheiro. E o público está entusiasmado com a exibição do Sporting. É indiscutível. Essa ligação, nesta Alvalade XXI, a primeira substituição na equipa inglesa, mal e já ocupado. Vai de novo o Ronaldo. Não foi graças à exibição dos jogadores. E o Manchester não conseguiu acertar ainda a marcação. Links já ficou para trás. O Cristiano Ronaldo. O Felipe. E o Scoles, agora a surgir ali completamente à vontade. A rematar, mas levar a bola muito acima da baliza. A bola bate ainda no jogador Miguel Garcia. Para o custódio, creio. E depois... Claro que será o homem que herdou. É o Rodrigo Télio que vem lá. E o Tonhito ficou... Ficar ainda em Fletcher. Pensamento a pertencer ao Sporting. David Brelian. É o jogador mais adiantado. O Saier continua a ser o Michael. Portanto, o jogador que aparece de trás para a frente. Mais uma falta sobre o Cristiano Ronaldo. Discutiva. É a figura do jogo. É, e tem sido o motivo de comentários aqui no banco do Manchester United. A figura do Rochenbach. E o balão. O João Pinto. O João Pinto faz um segundo para o Sporting. É um cabeceamento após o número do Rochenbach. Ao minuto 61. O 2 a 0 para o Sporting. O João Pinto, muito bem. Ele é um cabeceador exímico. Marcou ao bruxo de cabeça. Na sequência também de um lance de bola parada. Agora apreta o Manchester United a voltar a marcar. Vamos ver o livre-mão marcado pelo brasileiro. E ele a aparecer muito bem. A superiorizar-se. A antecipar-se. À defesa. A Silvestre. Deixando o Vardes completamente para ti. Mais na linha. Um pouco à imagem do que fazia Cristiano Ronaldo. E o tempo estava mais metido deixando o lado. Lá está agora. Agora sim. É o passo para Cristiano Ronaldo. O remate. A defesa. A defesa de Vardes. Espetacular defesa. É. A Ronaldo fez uma excelente defesa. Mas poderia tentar colocar a bola também um pouco mais ao posto de estante. Então o passo de Miguel Garcia foi muito bom. Depois ali o remate com o Vardes a tapar o ângulo e a conseguir defender. A gente vai ter uma excelente defesa. o cartão amarelo para o primeiro cartão amarelo do jogo e bem mostrado e aí está o momento porque até o público aqui do estádio da balada de alguma forma estava à espera a entrada de luta inicial vai na equipe está cristiano ronaldo o centro de bola para o lorenço que é a mente quer desprester isso lorence oi 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 a avisar depois de uma grande jogada de ataque da equipa leoneira o alívio por completo nas bancadas João Pinto de braços abertos para o topo sul depois de uma bola quase perdida por Lourenço foi ainda tempo para fazer o passo depois o remate cruzado de João Vira Pinto Fábio antes ainda chega a tocar na bola mas apenas a confirmar o segundo do número 25 o grande trabalho eu gostava também de salientar e se possível o nosso realizador dar-nos essa imagem é que tudo velho Miguel Garcia e o Cristiano Ronaldo vem ali e atitude defensiva auxiliar os seus companheiros excelente exibição quer atacar, quer produzir jogo ofensivo, quer arrematar quer, sob o ponto de vista tático, a surgir em situação de... Passa para Cristiano Ronaldo João Pinto depois da entrada de Mário Sérgio que vai entrar no Sporting na próxima paragem de jogo não vai entrar mais ninguém porque Fernando Santos mandou chamar os outros jogadores que estavam em aquecimento vi rostos de tristeza passarem para Cristiano Ronaldo, ali a pressão de Lourenço a funcionar para Cristiano Ronaldo para Lourenço para o Cristiano Ronaldo de imediato a bola para Solskjaer atenção e Hugo ali a colocar a bola no poste que não entra busca a bolinha, o Horta 60 levantou a bandeirola mas o árbitro confirma é gol, é gol, é gol mas fico com muitas, muitas dúvidas que a bola tem entrado vamos ter oportunidade certamente de observar em pormenor alto o golo de Hugo no melhor pano que é a Norte o Hugo tinha tido uma boa exibição vamos aqui então rever agora uma jogada muito bem desenvolvida agora Van Nistelroi que defesa de Ricardo uma grande jogada de Rudolfo o Nistelroi que trouxe logo outro movimento a este Nistelroi e a forma como ele acelerou e como faz o remate na aceleração uma boa defesa de Ricardo agora um desatendimento entre Lourenço e Gilvestre titular no seu escalar uma excelente vitória do Sporting com uma excelente exibição final da partida não sei se os nossos repórteres conseguem ainda registrar